Estou aqui na manhã desta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, aqui na L220, próximo ao puxo rodoviário, onde dois pintor levou um descarrego elétrico de alta tensão. Informações de que as vítimas estavam pintando aqui um esclarecimento e o andame bateu no fio de alta tensão. Só que eles estavam arrastando um andame. Aí levou a descarrego elétrico e foram arremessados aqui no chão, acionaram o SAMU, fizeram o primeiro atendimento e socorreram as vítimas para o hospital de emergência. Uma equipe da BPRV veio aqui para o local controlar o trânsito. Ficou muito lento. Vocês podem ver aí nas imagens o pessoal do SAMU socorrendo as vítimas. Primeiro chegou o pessoal da Motolância, do SAMU. Depois chegou a viatura e levou as vítimas para o hospital de emergência.